Essa é a banda das vaquejadas Acertou bem o meu peito quando você me olhou Ô mulher maravilhosa, os seus lábios cor de rosa Mexeu com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei nos teus olhos cor de mel Penina, teu corpo tem umas curvas que ninguém desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica, teu jeitinho delicado Mulher da pele morena de cabelos cacheados Você precisa saber que tô amando você e quero ser teu namorado Bora, bora, garçom, vamos trabalhar meu ré Traz mais uma, meu vaqueiro Ô musicão Essa é a banda rasgada em ritmo de vaquejada Pra dançar coladinho, menina Mulher pra te conquistar até a morte eu enfrento Nada segura um homem com uma paixão por dentro Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou marcar nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor, por Deus e Nossa Senhora Quem não despreze o amor de um vaqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico esta canção pra você minha querida Eu não quero mais viver com essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Escuta essa moda aí, meu patrão Não vai chorar não, hein Ei, menino Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei